Música Há mais ou menos um ano a gente fez uma residência artística de 40 dias em Veneza que teve como objetivo total imersão vasculhar os arquivos musicais, tocar o máximo possível absorver a acústica, realmente se impregnar com o entorno e aí gravar então foi um projeto que teve começo, meio e fim nesses 40 dias e o CD é o resultado a primeira gravação de seis manuscritos inéditos Música A gente tocou a sonata e a primeira coisa que a gente pensou foi isso é Vivaldi e à medida que a gente foi tocando a peça, analisando e comparando com a obra conhecida de Vivaldi a gente foi ficando cada vez mais convencido dessa atribuição Música Como a gente quis se aproximar o máximo possível do entorno histórico não só o cravo, mas a flauta de voz e a contralto que eu usei são cópias de instrumentos de construtores venezianos e claro, foi extremamente inspirador gravar numa puxca absolutamente única uma sala de concertos do fim do século XVIII a sala de la música dos pedaleiros Música 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 Música